Oi amiguinhos, sejam bem vindos ao meu canal! Qual que é o seu canal? Oficina do Davi, tá frutadinha hoje E hoje? Eu vou tentar mal na quadra, na bebê! Que legal Davi! Vinheta! Mas sem a gente... O que? Sem a... A gente não começa sem a vinheta VINHETA! 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 Que legal, Davi! Muito boa essa volta de motocicleta, hein? Vai mais! Vai mais! Vamos lá. 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 Amém. 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 Accelera. Accelera ai rapaz. Passa o motocão. Passa o motocão. Correndo. Passa correndo motocão. Amiguinhos, se você gostou do vídeo Clique aí no seu nome, gostei Se inscreva no canal Para assistir mais de como esse Um super beijo Tchau, bye bye Like, like, like Tchau